Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você? Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, tá? Que tem uma promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, são 50 reais. Resposta respondida via gravação de WhatsApp, tá gente? Canal Enigma do Oriente, compartilha, marca o sininho, ativa o sininho para você ser notificado. Toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente Vamos descobrir aqui se essa pessoa tem sentimentos por você. Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela tem sentimentos por você. Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Faça a sua escolha pessoal, mentaliza a opção que você quer. Três montinhos estão feitos aqui. Montinho 3, o baralhinho azul claro. Montinho 2, o baralhinho azul escuro. E o montinho 1, o baralhinho roxo. Faça a sua escolha, mentaliza. E vamos descobrir, gente. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Para quem escolheu o baralhinho roxo. Canal Enigma do Oriente. Segue a Coruja, o canal da Coruja. Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você. Vamos descobrir. Segue a gente lá no Instagram, pessoal. O Instagram também se chama Enigma do Oriente. Para você que escolheu aqui a opção número 1. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Sim. Se essa pessoa tem muitos sentimentos. Ela quando está próxima a você, ela fica bastante alegre, bastante feliz. Essa pessoa quer ter um encontro com você. Quer te ver novamente, tá? Essa pessoa tem amor por você e tem saudade de você. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com muita saudade, tá? Eu vejo que essa pessoa quer te reencontrar. Essa pessoa tem ciúme de você, te vigia. É uma pessoa que ela é um pouco orgulhosa. Mas eu vejo que ela tem sentimentos por você, sim. Sentimentos de lealdade. Sentimento de verdade. Você passar para ela segurança, equilíbrio, tá? Essa pessoa tem amor por você. Eu vejo que essa pessoa vai te surpreender de certa forma, tá? É uma pessoa que ela está com energia muito forte para te fazer uma surpresa. E logo, logo, quem escolheu essa opção aqui, vejo que vocês vão se encontrar. Você é essa pessoinha amada aí, tá? Independente se você já teve alguma coisa com ela ou não, a energia dessa pessoa aqui é a energia de encontro, reencontro, tá, pessoal? Essa pessoa tem sentimentos por você e são sentimentos reais, tá? Mas lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade e amarração amorosa. Promoção da consulta limitada. Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, gente? Sem necessidade de marcar consulta. Opção 2, vamos ver se essa pessoa tem sentimento por você. Mentaliza, gente. Mentaliza essa pessoa que você gosta. Canal Enigma do Oriente. Opa! Pra você que escolheu aqui a opção número 2, se essa pessoa tem sentimento por você. Vejo que aqui houve um fim, tá? Houve uma separação. Mas vejo também que vai vir uma grande mudança. Por quê? Essa pessoa tem sentimento por você. Sentimento enraizado. Sentimento de prosperidade. Sentimento de crescimento de amor. Por isso vejo ela marcando o encontro com vocês. Vocês realmente vão ter a oportunidade de se encontrar. pra poder conversar, pra poder trazer uma novidade pra essa situação aí. Grande movimentação, uma grande mudança vai acontecer. Essa pessoa tem saudade de você, tá? Essa pessoa quando pensa em você, ela pensa com muito otimismo, com uma energia melhor, tá? Ela tem uma conexão com você. Quando você pensa nela, você puxa ela em pensamento e ela também pensa em você. Pra muitos aqui vai ter um recomeço, uma reconciliação. Pra algumas pessoas que nunca teve nada com essa pessoa, vai ser uma renovação que vai ser muito benéfica pra você. Se a pessoa tem muito amor por você, essa pessoa é uma pessoa que ela quer ter um relacionamento sério com você, quer celebrar com você. Vejo que tem amor de verdade. E vejo que essa pessoa logo, logo vem te ofertar amor. Porque ela tem sentimentos por você, são sentimentos reais, tá? Vejo que ela vai realmente renovar as coisas entre vocês. E vejo que esse bloqueio, pra muitos aí há um bloqueio, há um distanciamento, há um afastamento aí que vai ser finalizado. Ou seja, essa pessoa vai retornar pros teus caminhos. Pra muitos que estão separados, vejo uma grande virada. Vejo que essa pessoa vai sim trazer uma grande virada pra essa situação, vocês vão fazer as pazes. Essa pessoa é uma pessoa que ela tá no racional, pensou bem no que ela quer e ela tá decidida agora, tá pessoal? Mas se mesmo assim não combinar com a sua realidade, consulta particular é a sua solução. Fazemos consulta de WhatsApp, chamada de vídeo, tá? Consulta completa. E também tem a promoção de uma consulta, aonde eu respondo cinco perguntas via gravação de WhatsApp, para quem não pode pagar uma consulta completa, tá bom gente? E não tem necessidade de marcar consulta pra essa consulta da promoção, tá bom? Para chamada de vídeo, sim, tem que marcar horário, mas é bem mais válida, tá gente? Consultas particulares, WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade na área do amor, pessoal. Opção 3. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Coruja, começa logo com a torre, né? Bum! Canal Enigma do Oriente. Segue a Coruja. Compartilhe esse vídeo, marque a todo mundo e vem ser feliz no canal Enigma do Oriente, pessoal. Compartilhe em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Bom, se essa pessoa tem sentimento por você, essa pessoa, uma pessoa que vocês estão totalmente bloqueados, ou aconteceu algum término aí brusco, tá? Aconteceu alguma coisa que abalou muito a vida de você e também dessa pessoa. Essa pessoa pensa em você com muita sinceridade, com muita certeza. Ela pensa em você com muita esperança de consertar tudo o que foi feito. Tirar essa confusão da sua cabeça, tirar esse obstáculo do caminho. Ela sente muita saudade de você, pensa demais em você, tem muitos sentimentos. Ela sonha com você, não vê a hora de te reencontrar, tá? Essa pessoa tem um sentimento muito profundo por você, tá? Tem prosperidade amorosa, ela gosta da sua energia. Pra muitos aqui é até um karma, vocês têm uma sintonia incrível. Vejo você colhendo momentos favoráveis com essa pessoa. Vejo que vocês vão se dar oportunidade, sim, vão ter chance de sentar, conversar, colher os frutos desse amor. Por quê? Essa pessoa vai te mandar uma mensagem pra tentar tirar esse bloqueio que tá aí na vida de vocês. Pra muitos aqui vai haver uma reconciliação. Essa pessoa vai voltar pros seus caminhos, vai te dar a oportunidade de você conversar com ela. Porque existe muito amor, gente. Existe amor, existe toda uma energia de felicidade. Pra muitos aqui estavam juntos e terminou do nada, tá? Algo aconteceu assim, inexplicável, que acabou com tudo. Pra outras pessoas que não tiveram nada com essa pessoa ainda, você deseja muito ter essa pessoa ao seu lado. Entendeu? A energia tá muito forte. Mas eu vejo que você vai ter oportunidade ainda, tá? De poder olhar nos olhos dessa pessoa e conversar com ela. Se abrir, falar pra ela o que você deseja, o que você quer, o que você gosta. Esse momento com essa pessoa você vai ter. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Em especialidade, amarração amorosa. Gratidão a todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente um verdadeiro sucesso. Segue a gente lá no Instagram. Fica a dica. Compartilha esse vídeo. Beijo. Fui. Tchau. Obrigado.